Que vista bonita aqui, estamos no Sumaré aqui no alto, da hora né, São Paulo também tem lugar bonito aí, agora nós vamos dar um rolê na Vila Madalena, vamos lá. E aí galera, beleza? Então como eu falei, vamos dar um rolê ali na Vila Madalena, tô indo levar a motoca pra lavar e vou aproveitar pra dar um rolê com vocês. Cara, Vila Madalena é um bairro boêmio aqui de São Paulo tá, é um bairro que tem muito barzinho, muita balada, muito... E é um bairro legal cara, porque é um bairro que ele tem de todo, de tudo né. Vamos virar aqui na José de Almeida, aqui à direita, é, vou primeiro mostrar pra vocês o famoso Beco do Batman, e vou explicar o porquê Beco do Batman, muita gente não sabe. É, eu vou explicar o que eu sei tá, mas vamos lá. É, como eu ia falando, a Vila Madalena é um bairro que cara, que tem de tudo, então é um bairro bem bacana, ele tem barzinhos, baladas, e ele é pra todas as tribos, vamos dizer assim. Então, tem espaço pro motoqueiro, tem espaço pro reguzeiro, tem espaço pro pessoal do samba, tem espaço pra todo mundo, e todo mundo se encontra aqui, né. Então aqui é um bairro bem bacana. Aqui é já a entrada do Beco do Batman, por que chama Beco do Batman aqui, né. Porque, cara, aqui, é, antigamente, é, embaixo desse vidro, aqui, é, embaixo desse vidro, onde tem essa parede preta, antes aí tinha o, tinha uma imagem do Batman, tá ligado. Então tinha uma imagem do Batman, então todo mundo chamava, é um grafite, né, do Batman, então todo mundo chamava de Beco do Batman. E aqui o pessoal vem tirar foto de moda, tirar foto de moto, tá ligado, é, tem de tudo aqui, assim, então a galera usa essas paredes grafitadas pra fazer esse tipo de trabalho, de fotografia e tudo mais. De um tempo pra cá, tem bastante turista que vem pra cá conhecer também, de um tempo pra cá, né, tá batendo bastante assalto aqui, eu não sei como é que tá hoje. E vocês podem ver que aqui não tem iluminação, né, então, é, de noite aqui é tudo escuro, então é bacana passar aqui de noite, qualquer dia eu vou ver se eu passo aqui de noite. Então é uma rua bem calminha, uma rua bem tranquila, tá vendo a galera tirando foto e com muito grafite, então é por isso que aqui é conhecido como o Beco do Batman, né, que a galera chama. Então isso é uma das atrações da Vila Magdalena, tá vendo, a galera fica tirando foto e tudo mais, bem interessante, bem legal. Tá, vamos lá. Subindo pra cá, a gente começa a ter os bares, então vocês conheceram um pouco do Beco do Batman. Subindo aqui a gente começa a ter bares, é um bairro com bastante ladeira, né, então, aqui na esquina é novo, tá, abriu recentemente, é o Rockin Cycles. O que é o Rockin Cycles? Além de ser um bar que tem um hambúrguer muito gostoso, cerveja, chopp e tudo mais, ele é uma loja de customização de moto, né, então, o Rockin Cycles, eles fazem essas motinhos aqui, assim, pequenininhas, tipo o Bobber e tudo mais. Então esse é o Rockin Cycles. Essa aqui é a Aspicuelta, uma rua muito conhecida aqui no bairro e tudo mais. É, é, o, aqui é um food truck, tá vendo, tá tendo bastante aqui em São Paulo agora, que é aqueles, aqueles caminhões que você tem comida, comida de rua e tudo mais, aqui tem uma escola de samba também, que fica nesta rua. Aqui foi muito, aqui na época da Copa, vocês devem ter ouvido falar bastante, né, da Vila Madalena, porque a Vila Madalena foi palco aí, aqui, principalmente nessa parte que a gente tá passando, ficava fechada e lotada de gente, né. Ali tem uma feira ali embaixo, naquela avenida, então nós vamos por aqui. Barzinhos muito gostosos pra você sentar na rua, tomar um chopp, bem legal, bem gostoso, bem interessante. Cara, e tem de tudo, como eu disse pra vocês, tem todas as tribos, entendeu, ali a gente acabou de passar no Bar Samba, então tem a galera do samba, tem a galera do rock, tem a galera do skate, tem a galera da moto, tem, meu, tem de tudo aqui, todo mundo se encontra aqui, aqui é um bairro meio que acontece de tudo, entendeu? Tem restaurante, tem o boy, tem o... Vila Madalena é um lugar bem caro em São Paulo pra morar também, né, pra quem gosta de agito e tudo mais, a galera tem bastante residência aqui, bastante prédio comercial e o pessoal fica bastante por aqui, gosta de morar por essa região, é tudo muito caro aqui pra você alugar e você fica no meio da bagunça e dificilmente os apartamentos têm garagem, as casas têm garagem, mas aqui tem a facilidade do metrô, enfim. Vila Madalena, deixa eu vir pra cá pra não atrapalhar muito, só atrapalhar só um pouquinho, é por causa da feira que tá essa bagunça aqui, mas aqui é trânsito, meio à noite também, é trânsito. Aqui tem um dos meus preferidos, vou dizer a verdade, um dos meus bares preferidos, que é o Empanadas. Esse de todo verde que tá aqui, na nossa esquerda, o Empanadas. Aqui tem uma padaria boa, Vila Grano, que é uma padaria gostosa. Aqui é o Empanadas, ó, o Empanadas ele, cara, ele tem uma cerveja muito boa, muito gelada, vários tipos de cerveja e não é um lugar caro, entendeu? Então fica a dica, se você quiser vir num bar aqui na Vila Madalena, que você não vai gastar muito, porque tem empanada, tá ligado? Aquela comida tipicamente argentina. E cerveja gelada, então é muito barato, é muito gostoso. Tá? E estou chegando ao meu destino, eu vou lavar moto hoje aqui no Galpão. Se eu conseguir, porque aqui é bem disputado, né? Então se der pra lavar moto, eu vou ver se eu vou lavar a moto aqui hoje no Galpão. Vamos ver como é que tá aqui. Se bobear, eu vou encontrar com uns maloqueiros. Pode lavar? E aí? Tudo bem? Posso lavar? Tem muita fila aí? Tem três motos na frente. Tá bom, onde eu posso deixar a minha? Beleza, obrigado. Então, aí eu vou lavar a minha moto aqui agora. Ai, Gans, você lava a moto em lugar? Por que você não... Quando eu pus que eu tava no lavar motos uma outra vez, vieram, vieram os vários comentários. O moto se lava em casa e tal. Mas, puta, eu moro em prédio, né, cara? E, puta, eu não tenho como lavar em prédio, tá ligado? Em prédio eu não tenho, não posso. Eu não posso. Eu sou proibido de lavar minha moto no prédio. Então eu tenho que levar pra esses lugares. A moto tá suja. E ela é muito vaidosa, né? Porque ela aparece em bastante vídeo do YouTube. Então, como ela é muito vaidosa, ela gosta de estar sempre limpinha. Então, ela vai precisar tomar um banho hoje. Eu vou colocar ali no lugar da GS ali. Que beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tá? Conhecendo um pouco a Vila Madalena. Então, antigamente ela tava meio caidona. A gente chamava ela de Vila Madaloka. Vila Madalena. Mas agora ela voltou. Aos bons tempos, tá ligado? Em breve teremos novidades com a... Com a Eletra. Que é essa moto aqui do lado. A Gus vai comprar a Eletra? Não. Mas teremos vídeos com a Eletra. Mais pra frente eu... Eu conto a novidade. Um abraço pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.